A geometria das teorias da relatividade A geometria das teorias da relatividade é um campo fascinante de estudo que revolucionou a nossa compreensão do espaço e do tempo. As teorias da relatividade, propostas por Albert Einstein no início do século XX, trouxeram uma nova visão da natureza do universo e das leis da física que governam o comportamento das partículas e objetos nele contidos. A teoria da relatividade especial foi publicada em 1905 e propôs que o espaço e o tempo não são entidades independentes, mas sim entrelaçados em um conceito único denominado espaço-tempo. Ela introduziu o conceito de que a velocidade da luz é uma constante universal e que nada pode se mover mais rápido do que ela. A teoria também estabeleceu que as leis da física são as mesmas para todos os observadores que se movem com velocidades constantes em relação aos outros. A teoria da relatividade geral, publicada em 1915, expandiu as ideias da relatividade especial, estabelecendo que a gravidade é uma manifestação da curvatura do espaço-tempo em torno da matéria. Ela propôs que a gravidade é uma força que é causada pela presença de massa e que objetos em queda livre estão seguindo trajetórias que seguem as curvas do espaço-tempo. Essa teoria forneceu uma nova compreensão das órbitas dos planetas, estrelas e galáxias. A geometria das teorias da relatividade é descrita em termos de espaços curvos. Esses espaços são representados matematicamente por geometrias não euclidianas, que são diferentes das geometrias euclidianas que estamos acostumados a ver na geometria clássica. A curvatura do espaço-tempo é descrita pela equação de Campo de Einstein, que é uma das equações mais importantes na física teórica. A geometria das teorias da relatividade tem implicações importantes em muitas áreas da física, incluindo a astrofísica, a física de altas energias e a cosmologia. A astrofísica envolve o estudo de objetos celestes como estrelas e galáxias, e a compreensão da curvatura do espaço-tempo é fundamental para entender como eles se comportam e se movem. A física de altas energias envolve o estudo de partículas subatômicas em condições extremas, como as encontradas em colisores de partículas, e a compreensão da geometria do espaço-tempo é fundamental para entender como elas se comportam e interagem. A cosmologia envolve o estudo da estrutura e evolução do universo como um todo e a geometria das teorias da relatividade tem implicações importantes na compreensão da origem e evolução do universo. Ela fornece uma nova compreensão da expansão do universo e da existência de buracos negros e outras estruturas cósmicas. Em resumo, a geometria das teorias da relatividade é uma área importante de estudo que tem implicações em muitas áreas da física e da cosmologia. Ela desempenha um papel fundamental na compreensão da natureza do espaço e do tempo e das leis que governam a física do universo. Questões? Quem propôs as teorias da relatividade? Em que ano foi publicada a teoria da relatividade especial? Qual é o conceito único que entrelaça espaço e tempo na teoria da relatividade especial? Qual é a constante universal mencionada na teoria da relatividade especial? As leis da física são as mesmas para todos os observadores que se movem com velocidades constantes em relações aos outros, de acordo com qual teoria? Em que ano foi publicada a teoria da relatividade geral? O que a teoria da relatividade geral estabeleceu sobre a gravidade? O que é uma geometria não euclidiana? Como a curvatura do espaço-tempo é descrita na geometria das teorias da relatividade? Qual é a equação de campo de Einstein? Em que áreas da física a geometria das teorias da relatividade tem implicações importantes? O que a astrofísica envolve? O que a física de altas energias envolve? O que a cosmologia envolve? Por que a geometria das teorias da relatividade é importante para a compreensão da origem e evolução do universo?